Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Mas tempo é dinheiro Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Mas tempo é dinheiro Tu me faz voar, me faz correr pra ficar rico Do que atrasar, o relógio não adianta Tempo vai e eu fico, quero gastar Meu tempo mais é pra grana que eu ligo Tempo pra gastar, dinheiro só que os dois tem o mesmo sentido Tu me faz voar, me faz correr pra ficar rico Do que atrasar, o relógio não adianta Tempo vai e eu fico, quero gastar Meu tempo mais é pra grana que eu ligo Tempo pra gastar, dinheiro só que os dois tem o mesmo sentido Tu me faz lembrar, do tempo em que tudo era feito de estudo Hoje nada se ajeita, eu tô no estúdio, é só adiantar Pode falar o que é melhor pra mim Só não sei o que é melhor pra mim Quero tempo pra gastar meu jeans Que ele passa rápido e foda-se o fim Quero gastar, do tempo em que tudo era feito de estudo Tu me faz voar, me faz correr pra ficar rico Do que atrasar, o relógio não adianta Tempo vai e eu fico, quero gastar Meu tempo mais é pra grana que eu ligo Tempo pra gastar, dinheiro só que os dois tem o mesmo sentido Tu me faz voar, me faz correr pra ficar rico Do que atrasar, o relógio não adianta Tempo vai e eu fico, quero gastar Meu tempo mais é pra grana que eu ligo Tempo pra gastar, dinheiro só que os dois tem o mesmo sentido Dinheiro é igual tempo, e eu não tenho sobrando Tempo é igual dinheiro, e eu não tenho mais tão conquistando Não vou subir com a minha raça Eu vou mudar de planeta pra eu poder me sentir em casa Se eu não gastar tempo ele me gasta Se eu não gastar dinheiro ele rasga Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Mas tempo é dinheiro Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Mas tempo é dinheiro Tu me faz voar, me faz correr pra ficar rico Do que atrasar, o relógio não adianta Tempo vai e eu fico, quero gastar Meu tempo mais é pra grana que eu ligo Tempo pra gastar, dinheiro só que os dois tem o mesmo sentido Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Mas tempo é dinheiro Eu quero tempo e dinheiro pra gastar Mas tempo é dinheiro